Oi, hoje eu vou fazer um doce de banana com recheio para um pastel, o fogo já está ligado, vou colocar uma colher de xilipol adoçante e vou colocar aqui também canela, vou cozinhar aqui nessa banana, aqui eu estou usando duas banana de café, ela estava bem madura, deu para machucar, não vou colocar muito adoçante porque a banana estava bem madura, já está bem doce, aqui um recheio para um pastel, tipo banana real, pode fazer também com a banana prata, vocês que não são inscritos, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo os vídeos que a gente foi postando, aqui ó, vai dar uma cozida, eu dissolvi aqui uma colher pequena de amido de milho e um pouquinho só de água, mais ou menos três colheres de água e agora vou colocar aqui para dar uma consistência cremosa, prontinho, só dar uma pre cozida aqui, prontinho ó, agora eu vou pôr aqui em uma vasilhinha para a gente estar usando, estou com a massa aqui de pastel, está aqui em cima, aqui embaixo tem um saquinho, um saquinho plástico, agora eu vou rechear, pastel, colocar afastado e eu vou assar na airfryer com a delícia, aqui eu venho ó, continua com o saquinho, eu venho com o garfo, levanto aqui o saquinho e vou fechar aqui, apertando, tirando o saquinho, aqui ó gente pode molhar as pontas aqui, ó, resseca assim que tira o saquinho, a massa dá uma ressecada se vocês quiserem também mais canela dentro, vocês podem colocar agora eu vou pegar aqui, vou pôr num prato e vou fazer com os outros continua com o saquinho, para não ressecar, agora eu venho com o outro vou fazer uns três vou pincelar aqui com água e agora eu fecho, agora com o auxílio de um garfo, deixa aqui bem fechado continua com o saquinho, para não ressecar por enquanto pincelar aqui a água, para fechar melhor, ó, estão todos com o saquinho, ó, pronto agora eu vou pegar a airfryer, pronto gente, como eu já vou levar na airfryer, vou tirar o plástico ó, agora eu vou pôr um pouco de azeite pode ser manteiga, e vou dar uma pinceladinha e vou pôr na airfryer, e vou pôr aqui, ó o lado que passei o azeite, botei para baixo e agora, vem pincelando aqui em cima vou pôr azeite vou dar uma pincelada coloco um airfryer e venho com o outro dou uma pincelada e vou colocar aqui do ladinho vou colocar aqui mais azeite e vou pincelar agora eu vou pôr aqui por mais ou menos oito minutinhos e vou acompanhando, viu gente, para dar uma viradinha também, e depois eu volto com vocês botei aqui, vou deixar oito minutos mas fico olhando para dar uma viradinha e não tostar muito pronto gente, ó, deixei oito minutos tá quente muito quente tá quente, gente, ó uuuuh, olha que delícia fica gostoso faça aí, que vocês vão gostar tá aqui o R para provar muito bom, gente faço aí, sem óleo e fica uma delícia esse foi o meu vídeo de hoje tchau e até o próximo vídeo e aí